Oi lindonas, olhem só o vídeo de hoje. Então aqui eu já iniciei cortando as unhas da cliente. Esse alicate que eu estou utilizando, ele é um alicate de cutícula, porém ele ficou pequeno e eu acabei usando ele para corte. Então ele não está amulado para cutícula, tá? Ele é somente para corte de unha. Então aqui eu venho cortando retinho dessa forma aqui, ó meninas, sempre virando o dedo da cliente conforme ela pisa, tá? Para ficar bem retinho para você manicura e para ela cliente, tá bom? Agora eu pego uma lixa e venho lixando bem retinho também para tirar aquelas rebarbinhas, algum relevinho que ficou do alicate. E eu venho lixando bem retinho, tá? Quanto mais a lixa retinha vocês forem, mais fácil fica de deixar a unha reta. Aí eu tiro as rebarbinhas que ficam ali nas pontinhas, passando assim a lixa em cima, tá? E venho assim, ó, com ele reto. Vocês notem que eu dou uma afastadinha do dedo que eu estou lixando dos outros dedos para mim ver conforme a cliente pisa no chão, tá, meninas? Então eu venho lixando bem retinho. Me contem aqui se vocês têm dificuldade em deixar as unhas dos pés e das mãos bem retinhas. Me contem aqui que eu vou trazer mais conteúdo, mais explicativo para vocês, igual desse pezinho de hoje. E fiquem até o final que eu vou mostrar como eu faço para amolecer as cutículas, tá bom, meninas? Então lixei aqui, olha como ficou bem retinho. Faço todo o lixamento. Olha como que estava bem certinho mesmo as unhas dela agora. Venho com o amaciante de cutícula da repós, venho espalhando, pingando ele assim e espalhando nas unhas. Meninas, eu não utilizo bacia de água, tá? Somente esses dois produtos. Passo aqui agora o amolecedor de cutícula da Cruzeiro. Meninas, eu faço assim, misturo, faço essas duas misturinhas com o repós e o creminho, porque o repós pode deixar as unhas amarelas e fazendo dessa forma não vai ficar. E aí, vocês gostaram da dica? Comenta, curte e compartilhe. E aí, vocês gostaram da dica?